Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Loterias de Cá Fácil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Hoje nós vamos preparar um desdobramento da Loto Fácil para o próximo concurso com 18 dezenas. Então nós vamos escolher aqui 18 dezenas, sendo 9 pares e 9 ímparas. É um desdobramento com 18 dezenas, 9 pares e 9 ímparas. Esse desdobramento tem chance de acertos de 14 e 15 pontos. Então nós vamos escolher aqui a dezena 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a dezena 6, a dezena 9, a 12, a 13, a 14, a 17, a 18, a dezena 20, a 21, 22, 23, 24, 25. Formamos aqui então as 18 dezenas, sendo 9 pares e 9 ímparas. Esse desdobramento vai gerar 24 jogos. Cada jogo vai ter 15 números, 15 dezenas. Então vai ficar da seguinte forma. O primeiro jogo ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Depois nós temos o jogo 2, 3, o 4. O jogo 5 ficou 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 25. Temos o jogo 6, 7, 8, 9. Temos o jogo 10, que deu 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e o número 25. Depois temos o 11, o 12, o 13, o 14. O 15 ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, aliás. O jogo 6, 17, 18, 20, 22, 23, 24 e o 25. Depois temos o 16, o 17, o 18, o 19. O 20 ficou da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e o 25. Depois temos o 21, 22, 23 e o jogo 24, que ficou 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20. Estão aqui, então, formados os 24 jogos, 24 apostas, para você copiar e apostar. Essas apostas foram geradas com 18 dezenas, sendo 9 pares e 9 ímpares. Beleza? Agradeço a todos, copie e jogue. E boa sorte, é o que deseja Loterias Dica Fácil.